A notícia que marcou a semana foi a subida dos preços para a aquisição de passaportes e vistos. A Ana Sinley falou com algumas pessoas sobre esta nova medida do SME. Algumas pessoas ainda não tiveram sequer conhecimento da alteração e quando perguntados pensam que pode, sim, aumentar, mas apenas mil e poucos kuanzas, qualquer coisa assim. Ouviu também um senhor que ganha apenas 25 mil kuanzas e tem cinco filhos. Vamos saber o que ele acha desta medida. É agora, é aqui, no Acrano do Falangola. O senhor já saiu do país? Até o momento não, ainda não, não saiu do país. Ainda não houve necessidade? Não, não houve necessidade. Se surgir agora uma viagem de urgência, já tem ali o passaporte? Ah, se surgir uma viagem de urgência é fazer de tudo para poder adquirir o mesmo. E se tiver de pagar mais de 30 mil kuanzas? Não conseguirei. Eu escutei hoje na rádio 35 mil e 500. Como o nosso salário daqui é Angola, 27 mil, não sei como. E olha só a estimativa que tem, é de 3 mil para 30 mil kuanzas, ninguém está preparado para isso. Neste momento eu tenho que fazer a renovação do meu passaporte. Tenho que tratar o passaporte dos meus filhos, que são logo dois. Sim, há muitos passaportes guardados lá no SME e os proprietários não pegam, mas pronto. Isso não quer dizer que os propósitos devem subir. Se o pai não tem passaporte, como é que o filho vai ter passaporte? Se eu ganho 25 mil, eu ainda tenho 5 filhos. Eu acho que essa medida tem que ser revista. Precisa ser revista, mesmo com a simurgência. E também queremos saber a sua opinião, caro telespectador. Envie, como sempre, a sua mensagem para a informação TV Zimbo no Facebook. Nós vamos estar aqui para responder. Agora, também há uma pequena opinião que é a minha. O país não tem capacidade de produzir os passaportes ordinários, passaportes de serviço, passaportes diplomáticos, etc. O país e o SME precisam de ir buscar ao Estado dinheiro para produzir tal documento. Como é que vocês acham que até agora foram produzidos os nossos passaportes? Será que é uma maioria dos cidadãos angolanos que têm passaporte? Será que não têm passaporte porque não querem? Ou será que não têm passaporte porque não necessitam, não têm dinheiro para viajar? Henrique, tu tens passaporte? Nunca tiveste? Essa mulher nunca saiu da banda. Se saiu, saiu no navio às escondidas. Então, é essa a pergunta que eu quero colocar. Será que nós estamos a fugir aos impostos? Será que não se percebeu ainda que há necessidade de se apertar o cinto para normalizar o país? O valor é muito alto. Eu tenho oito filhos. A maior parte deles já maiores. Cada um se vira. Cada um vai se virar. Cada um que se vira. Agora, aquele homem tem cinco filhos. Nem ele se quer sair. Os filhos vão precisar de viajar e a gente às vezes tem o passaporte porque ainda chora, tem um salário e pode ir ao banco, ganha, pega dois mil dólares, vai aqui à Namíbia, trata da saúde. Agora, toda a gente tem de ter consciência que aquele pequeno documento tem custos. Custos muito altos. Vocês têm a noção de quantas pessoas não vão buscar os seus passaportes? Tratam os passaportes e depois não vão buscar. Nós devíamos mostrar isso. Devíamos pedir ao SME que nos mostrasse um pouco dessas imagens que têm de arquivos onde as pessoas não foram buscar os passaportes. Caducaram dentro do próprio SME. A mesma coisa acontece com os bilhetes de identidade. É-se um direito do cidadão, para que ele seja um cidadão, ele tem de ter um registro. E através do seu registro tratar o seu bilhete de identidade, subvencionado pelo Estado, com um custo baixo. Mas agora é preciso perguntar às pessoas. Por que razão tanta para a fernália? Subiu? Subiu. Quem quer viajar tem de ter dinheiro. E se não tem 30 mil, 40 mil ou 50 mil para pagar o passaporte, como é que compra bilhete de passagem? Como é que adquire moeda estrangeira? Não estamos a lamentar muito? O pequeno Mauro nasceu com uma malformação na cabeça. Dias depois, foi transferido para o Hospital Pediátrico David Bernardino, onde lhe foi diagnosticada uma hidrocefalia crâniana. O menino precisa de ser operado, mas, como muitas famílias angolanas, a sua também não tem condições financeiras para custear a operação. Ouça o lamento da mãe do Mauro. A dona Emiliana vai falar agora. A mãe falará agora. Há um ano, Emiliana Palanga deu entrada no Hospital Municipal de Cacoaco para dar à luz ao seu último filho. Depois do nascimento do bebê, a mãe foi informada pelos profissionais daquela unidade hospitalar que o bebê havia nascido com má formação na cabeça. Passado alguns dias, a mãe e o bebê foram transferidos para o Hospital Pediátrico David Bernardino, onde lhe foi diagnosticado uma hidrocefalia crâniana. Os médicos disseram que tem que ir para o Hospital do Neve Bendinhas e esperamos a transferência, não estavam nos dar e temos que ir para o Maria Pia. O que é que o Maria Pia, os médicos de Maria Pia disseram à senhora? O Maria Pia, no princípio, mandaram aqui para fazer a ecografia, fazer o taque e nós fizemos isso tudo. Depois eles resolveram que tinham que nos mandar para o que fica. Dona Emiliana lamenta as dificuldades que tem passado e diz que a inflamação tem impedido o desenvolvimento do filho. Ele brinca normalmente, mas com brinquedo, pode lhe comprar brinquedo, não pega, não liga do brinquedo, parece que não tem ninguém ao lado dele. Ele fica mesmo sozinho, mesmo os irmãos tentam brincar com ele, só tem que meter a cabeça no meio das pernas dele e ele fica a carecer na cabeça dos irmãos. Ele não fala, não anda e não entende nada. Dos cinco filhos de Dona Emiliana, o pequeno Mauro Adriano é o único que nasceu com esta doença. Esta mulher está desesperada. O seu maior sonho é ver o filho saudável, mas não tem condições financeiras para realizar a operação. O Maria Pia, no princípio, me mandaram aqui para fazer a ecografia, fazer o taque e nós fizemos isso tudo. Depois eles resolveram que tinham que nos mandar para o que fica, para lá fazer a cirurgia. E quando chegamos lá, o doutor disse que tem que fazer a cirurgia, mas a cirurgia custa 300 mil e o internamento é 7 mil quãs, a cama, diário. E com este valor e tudo, decidimos ficar em casa. Os doutores disseram que há solução para me aproveitar e saber esse momento do jeito que eles têm de criança e ainda dá tempo para fazer a cirurgia. se há momento de alguém me ajudar, por favor, me ajuda com esse tempo que é mais próximo ao bebê. Lamento e a esperança de uma mãe que tinha a esperança de ver o seu filho bem. Esse menino... Nós começamos a preparar essa matéria e era para nós pedirmos a vossa ajuda. Acabamos de receber uma chamada da família a dizer que o menino morreu no sábado. Eu vou tentar fazer um intervalo agora. Até já. A Agency AUnice A A A A A A A Amém.